E para encerrar praticamente o ano letivo aqui do Colégio Meta em Dayatuba, a sétima edição da Feira Cultural, onde rolam várias apresentações dos alunos e eles também vão expor os seus trabalhos com o tema de curso de fada, foi o tema que permeou o ano inteiro aqui no Colégio Meta. Depois do nascimento do Pietro, o primeiro evento que eu encontro a Carol, e a Carol está assim, embalando o soninho gostoso dele. Tem que balançar aqui um pouquinho, dengar enquanto pode. Eu estou vendo a entrevista balançando. Então hoje você vem só assistir as apresentações e tal. Isso, vim prestigiar aqui um pouquinho, verificar aqui os estandes, ver um pouquinho das apresentações, mas hoje eu estou só de visita, né? Estou com o bebê aqui no colo, não posso ficar por muito tempo, mas eu vim curtir sim, não podia deixar de prestigiar. O grande desafio da Feira Cultural é transformar o tema em algo mais significativo para cada aluno, desenvolvendo o crescimento pessoal, a criatividade e a motivação. Além, é claro, de apresentar para os pais uma pequena parte do que foi abordado e trabalhado nas aulas durante todo o ano. Estou aqui com a galera do sexto ano A, está com um trabalho muito bonito. Larissa, fala um pouquinho para a gente o que vocês montaram aqui com o Pequeno Príncipe. O nosso projeto do Pequeno Príncipe deu início com o livro, né? Todo ano a gente tem quatro livros para fazer prova, mas esse livro foi um livro que sobressaiu no meio dos outros, porque muitos adultos também gostam muito de ler esse livro por causa das frases. Para a professora também é muito importante para ensinar a gente como a história, que fala como uma criança que pode se passar como um adulto. E a gente fez os trabalhos da turma, a gente fez resumo do livro, a gente fez alguns desenhos, então ficou bem legal. Era uma vez um conto de fadas inclusivo. O que está rolando aqui no seu stand? Nosso stand esse ano está falando sobre a inclusão. Como a escola faz muitos projetos sobre a inclusão, então esse ano nós demos um toque especial no projeto. Então nós temos a Branca de Neve Cega, a Chapeuzinho de Cadeirinhas de Rodas Vermelhas. Aí todas as crianças fizeram uma releitura, mais voltado a essa questão da educação, sobre a inclusão, aceitação, sobre o respeito, os valores. Então foi um projeto muito bacana de fazer com eles. É muito importante ter sido lembrado, então parabéns aí para você e para todos os alunos envolvidos. Eu estou aqui com o João Luiz e a Ana Clara, na Feira Cultural do Colégio Meta. Você veio para estigiar o trabalho da filha, dos outros alunos? Claro, eu acho super importante a gente participar desse trabalho, a atividade cultural é fantástico. E a Ana Clara está envolvida aí na organização, né? Que série você está? Eu estou no oitavo ano. O que você está aprontando aí na organização? A minha sala fez um trabalho de um quebra-cabeça com EVA sobre contos de fadas. A Gabriela é do projeto de robótica. Eu estava achando super bonita a mesa aqui. Explica para a gente mais ou menos o que é essa mesa. Essa mesa é a mesma mesa que é usada no torneio da FLL. A FLL é um torneio que é First League, que é um torneio mundial, onde o Colégio Meta participa. Isso aqui são robôs feitos de Lego. Isso. Toda mesa é feita de Lego, onde o robô tem que sair da base e ir para outros lugares. Por exemplo, tem várias missões. Aí os alunos têm que treinar com essa mesa aqui para depois chegar na competição e arrebentar. Isso. E agora qual que é a próxima? Esse ano ainda tem alguma coisa? Então, esse ano tem a FLL que é 2018-2019, que acompanha o calendário dos Estados Unidos. O trabalho foi desenvolvendo sobre o meio de comunicação, com o quinto ano. E nessa era digital, a gente também tem muitas reportagens e que a gente tem que ver, checar as informações. Então, eles fizeram um trabalho envolvendo as mentiras que o Pinóquio conta, envolvendo o conto de fadas. E mostrando às crianças que eles precisam checar todas as informações que saem na mídia. Muito importante, né? A gente está nessa era. O Pinóquio foi o primeiro disseminador fake news, então... Com certeza. E aqui nós temos a parte das bruxinhas. Aqui nós temos a parte da alimentação, também envolvendo o conto de fadas. E as dicas da bruxinha com alimentação saudável. Eu achei bonito aqui. O que é esse trabalho? Esse trabalho aqui é um trabalho de arte, da professora Lília, né? Mostrando às crianças também o ambiente, que elas podem brincar, porque as crianças também ficam muito na era digital. Aproveitar a natureza, se divertir. E a gente trabalha, fala com eles. Esse momento que vocês ficam o tempo todo só com o computador, né? Só com o celular, a gente precisa exercitar os nossos movimentos para fazer um trabalho bem feito de artes. O tema conto de fadas não foi o único assunto abordado durante o ano para a feira. Muitos trabalhos com o tema de animais, alimentação saudável, coleta seletiva e água, obras de arte, jogos, culturas brasileiras e muitos outros. Os ratinhos de biblioteca também foram premiados durante a feira. Histórias foram contadas para o público, além de apresentações musicais feitas pelos próprios alunos. Sempre é bom falar as palavras mágicas, desculpa, por favor, com licença e obrigada. Para a gente ser feliz, tem que cultivar as nossas amizades, os amigos de verdade. Para a gente ser feliz, tem que mergulhar na própria fantasia, na nossa liberdade. Professor Luiz Carlos aqui com a gente, mais uma edição da Feira Cultural. Muito bonito esse ano com esse tema dos contos de fada. E você está só observando com a Carol. Na verdade, hoje eu sou coadjuvante, a equipe trabalha e tal, eu passo, estou dando uma volta pela feira e eu fico muito feliz, porque tem uma equipe que trabalha. Vocês percebem em todos os eventos, no nosso dia a dia, você tem a participação dos pais, os pais caminhando com os filhos, felizes, a criança explicando para o pai o porquê daquele trabalho. Isso é uma interação da família com a escola. Então, assim, vocês que vêm nos acompanhando sabem muito bem, que graças a Deus, assim, estamos terminando o ano com chave de ouro. Exato, acho que agora, depois disso, já são as formaturas, né? Sim, nós temos formaturas da educação infantil, da segunda etapa, e temos a formatura do nono ano do ensino médio, agora programado para dezembro. E nessa época, eu suponho, já estão abertas as matrículas para quem quiser trazer o seu filho para o ano que vem, período de rematrícula, também já deve estar no ar isso aí, né? Já estamos com matrículas abertas, rematrículas, e pode ter certeza, nós temos pouquíssimas vagas, período da manhã, por exemplo. Aqui na Unidade 1, praticamente fechado, todas as turmas. Só gostaria de agradecer essa parceria que nós temos com os pais, a parceria que eu tenho com vocês, com todos os nossos colaboradores, porque o sucesso do Colégio Meta não é simplesmente de uma, duas, três pessoas, e sim de uma grande equipe que nós costumamos chamar aqui da família Meta. Tchau! 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 Tchau!